Fala galera, tô com essa cara aqui meio grogue porque acabei de sair de uma massagem maravilhosa aqui na praia do Flamingo, na Costa Rica, e resolvi fazer esse vídeo pra falar de um assunto aí muito importante Como melhorar o seu relacionamento Então galera, compartilha aqui uma regra de ouro que eu ouvi do sábio Gil, grande amigo aí, onde a gente teve a oportunidade de velejar no fim do ano E a sua sabedoria consiste em quatro letras para que todo homem consiga melhorar o seu relacionamento com sua belíssima companheira E essas letras são O-B-D-C Você precisa obedecer a sua companheira, a sua mulher Se você souber respeitar essa regra de ouro, o seu relacionamento não terá problema nenhum Mas brincadeiras à parte, eu queria trazer aqui pra vocês algumas coisas que eu venho pensando bastante aí no meu relacionamento com a Thaisa E formas de a gente sempre melhorar a nossa parceria, o nosso companheirismo Eu acho que acima de tudo é a comunicação Não adianta achar que o outro vai entender o que a gente quer dizer Não adianta achar que o outro vai descobrir o que passa na nossa cabeça Porque nós somos pessoas diferentes, nunca vai ter uma pessoa igual a outra Por mais que vocês se conheçam Nunca o outro vai ter clareza 100% do que está passando na sua cabeça Por isso você precisa comunicar de maneira clara Expor os seus sentimentos, expor aquilo que te incomoda Expor aquilo que é importante pra você E uma outra dica É, não deixe seu orgulho falar mais alto Seu ego, aquela vaidade de eu estou certo É, tem aquele belo ditado Ou você é feliz ou você está com a razão Você não precisa estar com a razão o tempo todo E mesmo que você saiba que você está certo ali no fundo Às vezes vale a pena deixar a coisa passar ali Porque assim você vai ter uma paz de espírito melhor Então o relacionamento envolve muito ceder Você não precisa estar na frente ganhando o tempo todo Outro ponto importantíssimo É a empatia Você se colocar mais no lugar do outro Você tentar se colocar nos pés do outro Ou pelo menos desenvolver a sensibilidade De entender um pouco mais o ponto de vista do outro Quando você estiver com a pessoa, esteja com a pessoa Não fique no celular Bota o mesmo e pega também aí no jantar com a Thaísa A gente trocando ideia e tal Eu estou lá digitando, ou ela está digitando Então a gente acaba desperdiçando momentos de qualidade Onde a gente podia estar se curtindo ao máximo E a gente está deixando outras destinações Entrarem ali no nosso momento íntimo Outro ponto que pode ser bem legal É surpreendam-se Tragam novidade, tragam aventura Tragam mais vida para o relacionamento de vocês Mais paixão, mais surpresa Não precisa ser grandes coisas Podem ser pequenas coisas como uma flor inesperada Um chocolatinho, no caso da Thaísa aí A gente estava no supermercado esses dias Cara, só eu pego um chocolate que eu sei que ela gosta Ela ficou em êxtase É uma pequena coisa, não precisa ser uma joia incrível Pode ser pequenos detalhes, mas que mostre que você se importa com o outro Você mostra que o outro é importante para você Outra questão que eu acho que vai ajudar muito o seu relacionamento É você desenvolver uma capacidade de voltar a sorrir o mais rápido possível Depois de uma discussão Esse ensinamento veio lá do Vipassi, num retiro que eu fiz de 10 dias de silêncio De meditação, um curso incrível E até eu fiz um vídeo aqui, dá uma olhadinha Que eu conto como é que foi a diferença no detalhe Mas lá eu aprendi o quão importante você não reprimir os seus sentimentos Se for para brigar, brigue Se for para ter raiva, tenha raiva Se for para gritar Vai lá, não tem problema nenhum Ninguém é perfeito Ninguém é Buda aqui, né Mas a sua capacidade Depois de ter um ato de raiva De se voltar ao normal O quanto mais rápido você conseguir desenvolver isso, melhor E quando a gente briga, é impressionante A gente tem a capacidade de em poucos minutos Já estar rindo, brincando, zoando a situação Então isso dá um pouco mais de leveza no relacionamento também Então galera, só alguns pontos aqui que vieram na minha cabeça Nessa praia animal super inspiradora aqui Depois de uma belíssima massagem relaxante Então eu queria compartilhar com vocês Talvez ajude aí quem está se perguntando Como melhorar o seu relacionamento Algumas hacks de relacionamento aí Pra que você consiga ter uma sintonia ainda mais bonita Com o seu companheiro, com a sua companheira, beleza? Então se curtiu, dê o seu like Deixe seu comentário aí embaixo pra gente continuar essa conversa Se inscreve no canal, ative as notificações E badala o sininho ali Porque só assim que você vai conseguir receber Todas as minhas mensagens quando tiver vídeo novo E é todo dia, então pode ficar de olho aí no canal E se você curte esse estilo de vida Se inscreve no canal, de norma digital, minimalista E nessa busca constante por mais sabedoria Me segue no Instagram Arroba yampeborch Porque lá eu venho compartilhando hacks diários Faço várias lives, então você vai curtir esse conteúdo E se você quer conhecer histórias de verdadeiros life hackers Que são pessoas que vêm reinventando sua carreira E seu estilo de vida pra viver com mais sentido, liberdade e qualidade Dá uma olhada no meu podcast Tá em todas as plataformas aí É só botar Lifehackertalks E lá vai aparecer a história de muita gente inspiradora E pra finalizar, dá uma olhada nos outros vídeos aí no canal Porque tem muita coisa boa sobre esse conceito da vida exponencial Então eu espero que te ajudem nessa jornada E a gente se vê no próximo vídeo E aí